Isaías 26, no versículo 3, amém igreja, aleluia, glória a Deus Isaías 26, versículo 3, diz o seguinte, irmãos, esse tema Deus me deu, aleluia, no joelho Aleluia, eu falei, Senhor, como vai ser o nome, como vai ser o nome, e ele me trouxe esse tema, aleluia, oh glória Porque o Senhor quer isso para as nossas vidas, diz o seguinte, a palavra do Senhor Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz, aquele cujo o propósito está firme Porque em ti confia, amém povo de Deus, você pode se assentar dando glória a Deus Aleluia, eu quero trazer uma palavra rápida, quero trazer três conselhos Para aquele que quer alcançar algo da parte do Senhor Repetindo três conselhos para aquele que quer, que deseja alcançar algo da parte do Senhor Veja, o que que o texto diz? Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz, aquele cujo o propósito está firme Então, o primeiro conselho que eu te dou é, faça propósitos com Deus Seja um homem de propósito, seja uma mulher de propósitos com Deus Apresente propósitos, objetivos, diante do trono do Senhor Por quê? Porque um homem de propósito, uma mulher de propósito Ele sabe o que a palavra de Deus diz Que ninguém, ninguém alcançará nada se do céu não for lidado Então, um homem de propósito, uma mulher de propósito Tem capacidade, tem conhecimento, habilidade, ação Mas também tem o entendimento, o conhecimento que precisa mover o céu Que precisa mover o céu Aleluia Você jovem, você que está começando sua vida espiritual agora Seja uma mulher, um homem de propósito Você que já está numa caminhada, aleluia Volte a fazer propósitos com Deus Talvez você pense, eu fiz um propósito Mas não obtive êxito, fica tranquilo Está depositado diante do trono de Deus Está lá depositado no tempo certo Vai florescer Está no memorial do Deus vivo Não deixa Satanás te convencer É que não vale a pena fazer propósitos diante do Senhor Volte a fazer os seus propósitos Porque são através dos seus propósitos Que você move o céu E o céu governa sobre a terra Quem move o céu tem resposta Aleluia Quem move o céu Aleluia Oh, aleluia Quem move o céu sabe Que o céu governa Governa sobre a terra Então meu primeiro conselho para você nesta noite Faça propósitos Faça propósitos espirituais Faça propósitos materiais Faça propósitos familiares Faça propósitos diante de Deus Porque quando você faz propósitos diante de Deus Você move o céu E o céu move a terra E também quando você faz propósitos diante de Deus Você honra o Senhor Você está dizendo para o Senhor Eu creio que tudo que eu tenho Vem de Ti E não da minha capacidade Da sorte Da ajuda dos outros Quando você faz propósitos Você honra a Deus Em primeiro lugar A palavra do Senhor diz Aquele que se aproxima de Deus Precisa crer Que Ele é galardeador Daqueles que o buscam Aproxime-se Aleluia Diante do Senhor Honrando Ele Faça propósitos impossíveis Faça propósitos difíceis Faça propósitos complicados Porque o Teu propósito Mostra Revela O tamanho da Tua fé Aleluia Faça propósitos Para honrar o Teu Deus Aleluia Crendo que Ele É o Deus Do impossível Deus de maravilha O Deus que ouve o Seu povo Aleluia Não Não se estribe No Seu próprio Conhecimento Não se firme Na Sua própria Habilidade Honre ao Senhor Com Teus propósitos Sobre a Terra Faça propósito Com Deus Para alimentar Adquirir Treinar A Sua dependência Faça propósito Com Deus E você vai alimentar A Sua dependência Dele E não de você mesmo E não de situações Políticas Governamentais Então o primeiro Conselho que eu te dou Nesta noite é Seja Um homem De propósitos Seja Uma mulher De propósito Diante do Trono de Deus Vamos para o Segundo Conselho O segundo Conselho Está aqui Ó Aquele cujo Propósito Aquele que tem Propósito Mas o que o Propósito Está Firme Firmeza Quer alcançar Algo de Deus Você precisa Sair Do nível Inferior Do nível De inconstância E alcançar Um nível De firmeza Espiritual Porque esse nível Que move o céu É o nível De firmeza Veja a palavra Do Senhor Diz Determinando Tu Algum negócio Certear Firme Vá até o Final Para que a luz Resplandeça Sobre você Pois aquele Que é Inconstante É como as Águas do mar Que vai para um lado Vai para o outro Mas não chega A lugar algum Seja firme Com Deus Em seus propósitos De que Deus Vai te ofir Vai te abençoar Vai mover Nas suas causas De que Deus Vai a tua frente Guerreando Por aquilo Que você tem Apresentado Diante do altar Dele Seja firme Homem Seja firme Mulher Aleluia E ainda Que as ondas Se bate E os montes Caiam Aleluia Que o sol Se queime Aleluia Continue firme Nos propósitos Que o Senhor Tem feito Contigo Aleluia Em teu coração Aleluia Alcance Esse nível De firmeza Coloquei o propósito Eu tiro o propósito Eu acredito Um dia No outro dia Eu não acredito Acredito Que Deus Deus vai pagar As contas Mas aí Alguém Liga Me tira a paz Me tira a paz Por quê? Porque eu ainda estou Num nível De inconstância Porque quando eu apresento O meu propósito Diante do altar O inferno inteiro Vai trabalhar Aleluia Para que você fique Num nível Baixo Inconstante Para que o nome Do Senhor Não seja honrado Por isso Você tem que se Determinar Em Deus De firmeza Diante do trono De Deus Daquilo que você Tem apresentado Diante dele Amém? Então o segundo Conselho Para alguém Que deseja Alcançar Algo da parte Do Senhor É ser firme Olhe para a pessoa Que está do teu lado Diga Firmeza Homem Seja firme Mulher Seja firme Diante do Senhor Não dê desculpa Para a sua inconstância Ao contrário Busque De todo Teu coração Ser alguém Firme Diante Do trono Do trono Do trono De Deus Ainda que as lágrimas Desçam Ainda que o seu coração Bata forte Ainda que a realidade Está levantando Contra Não levante Uma palavra De inconstância De inconstância Continue firme Porque o Senhor Vai te honrar A luz Vai brilhar Diante de ti Essa realidade Vai mudar Porque a realidade Não é mais forte Do que a verdade Do que a palavra A realidade Tem que se dobrar Diante da verdade De Deus Entenda A verdade É mais firme Do que a realidade A realidade Muda Diga comigo A realidade Muda Diga A realidade É inconstante Mas a verdade É firme Passarás os céus E a terra Mas a minha palavra Não passará A verdade De Deus Ela é firme É imutável Aleluia Toma posse Da verdade Do Senhor Firme-se Na rocha Da sua verdade E muitas realidades Que você está vendo Agora Vai passar Como fumaça Aleluia E você vai ver A verdade De Deus Se estabelecer Na sua vida Aleluia Eu vou para o terceiro Conselho O texto diz Guardarás Em perfeita Paz Porque em ti Confia Veja Os propósitos Que você faz Com Deus Eles precisam Estar aí Firme Mas firme Aonde? Em Deus Tudo tem que estar Na base Que é a rocha Eterna Que é o Senhor Os nossos Propósitos Precisam Estar em que? Em alinhamento Com a palavra De Deus Com a vontade De Deus Com o caráter De Deus Certa Certa vez Viu uma mulher Fazendo propósito Para o rapaz Se separar Da esposa Não Isso não está Em alinhamento Com a palavra De Deus Vou fazer um propósito Para me vingar Não Para me vingar De alguém Não Isso não está Em alinhamento Com a rocha Eterna Seu propósito Precisa ser Nobre Seu propósito Não pode estar Firmado No seu orgulho No que você Quer mostrar Para os outros Você quer mostrar Para a sua família Seu propósito Não pode estar Firmado No egoísmo Não O seu propósito Precisa ser Um propósito Cheio De nobreza Alinhado Com a palavra De Deus Alinhado Com o caráter De Deus Aleluia Você está me entendendo? Porque o seu propósito Vai passar Pelo fogo Pelo fogo Do altar Aleluia Deus Não vai honrar Propósitos Que não estejam Alinhados Com a sua Santa palavra Com o caráter De Deus Com o reino De Deus Por isso Sonde o seu coração Sonde as suas Intenções Nós não estamos Aqui brincando Eu não vim Da minha casa Aqui para agradar Você E dizer Que tudo Que você Quer Deus está Aqui como Empregado Para te Atender Não Queridinha Não Queridinho Seus propósitos Devem ser Nobres Diante do Trono De Deus Devem Passar Pelo Fogo Seus Objetivos Devem ser Nítidos E claros E verdadeiros Diante do Senhor Porque o Senhor Aleluia Derramou Sangue Naquela Cruz Para que Hoje Você Pudesse Levantar O seu Propósito E clamar E o céu Agia A nosso Favor Porque Era dito Éramos Ditos Como Malditos Mas Por conta Da sangue Da sangue De Cristo Depois Que ele Morreu Na cruz Ele Disse Peça O que Quiserem Em meu Nome Jesus Conquistou Isso Na cruz Por Nossa O favor De Deus Diga O favor De Deus Diga O favor De Deus Que Jesus Conquistou Na cruz Por Mim Eu Posso Desfrutar Hoje Você Está Me Entendendo Jesus Não Derramou Sangue Por Contra De Bobagem De Brincadeirinha De Vaidade De Egoísmo Não Jesus Derramou Sangue Aleluia Para Que Em nome De Jesus Você Chegasse Diante Do Pai Com Seus Propósitos E O Pai Te Atendesse Aleluia Porque Ele Olha E Vê O Sacrifício Do Cordeiro De Deus Sobre As Nossas Vidas Aleluia Eu Vou Terminar Com Aquela Palavra Que Diz A Chegar E Vos Confiadamente Ao Trono Da Graça Para Receber No Tempo Oportuno Misericórdia Socorro E Graça Da Parte Do Céu